Um grande abraço amigos da Rádio Coringão, eu sou o Leandro Leite e vamos falar da classificação heróica do Corinthians diante do Estudiantes lá na Argentina, jogo válido pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Antes eu peço para os amigos compartilharem o vídeo, comentarem, se inscreverem no canal da Rádio Coringão no YouTube e seguirem também as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, só digitar Rádio Coringão e também acesse radiocoringão.com para você ficar muito bem informado de tudo que acontece no Corinthians. O Corinthians enfrentou o Estudiantes na Argentina, perdeu o jogo por 1x0, sofreu o gol com menos de um minuto de partida e depois conseguiu vencer nos pênaltis. O Corinthians conseguiu segurar a pressão da equipe do Estudiantes, o pessoal está até brincando aí, quem conseguiu segurar a pressão foram as tragos que acabou ajudando o Corinthians no jogo. Isso porque o Corinthians fez um jogo muito ruim, mais uma postura lamentável da equipe, foi a mesma coisa que aconteceu no jogo contra o São Paulo na volta da Copa do Brasil. Mas a gente pensa que aquele desempenho, aquela postura que a equipe apresentou contra o São Paulo, acho que não vai se repetir. E acabou se repetindo. E por que se repetiu? Por causa do treinador. Mais uma vez escalou errado a equipe, colocando o Renato Augusto de centroavante. O Renato não é centroavante, o Renato tem que jogar na posição dele. Se você começar a inventar, ele não vai render. Eu lembro que o Silvinho colocava o Renato de volante, o Renato não era volante. Como também ele não é centroavante, ele é um armador. Se você começar a inventar, já está difícil para o Corinthians. Se você começar a inventar a função dos principais jogadores, vai ser difícil. Foram 30 finalizações do adversário, duas do Corinthians apenas nos 90 minutos. Ou seja, teve um momento que eu falei assim, o Corinthians vai se classificar. Quando os caras começam a mandar na trave, na trave, na trave, nesse jogo, o Corinthians vai se classificar. Acho que não querem que o Estudiantes vá para a semifinal. E foi isso que aconteceu. O Corinthians, o Luxemburgo até mudou a equipe no segundo tempo, colocando o Roberto, colocando o Wesley. O Wesley entrou bem no jogo ali no lado esquerdo, tentando colocar uma correria ali em cima do adversário. Mas também não foi nada que pudesse mudar o cenário do jogo. O Estudiantes continuou pressionando, o Estudiantes continuou melhor na partida. O tempo foi passando e os caras não conseguiam fazer o gol. E aí ficou aquela coisa... Bom, já que o Corinthians não consegue fazer um gol, porque é impressionante a dificuldade que o Corinthians tem de jogar fora de casa. Então, vamos ficar nesse 1x0 e torcer para o Cássio brilhar nos pênaltis. E foi isso que aconteceu. Ficou no 1x0, o Cássio brilhou e o Travessão também brilhou. Os caras mandaram duas bolas no Travessão. O Cássio pegou um pênalti. O Corinthians converteu com o Fábio Santos, o Vera e o Matias Rojas. O Juliano tinha perdido. Aliás, um pênalti bizarro. O Juliano bateu, entrou no segundo tempo e também não fez absolutamente nada. O Juliano, quando ele entra nesses jogos decisivos, ele vai bem para bater pênalti. Na Copa do Brasil, ele bateu pênalti. Ontem ele bateu, só que aí ele acabou errando. Mas, felizmente, o Corinthians, a Travessão ajudou mais uma vez. Além do Cássio, claro que foi brilhante mais uma vez. E o Corinthians passou de fase. Então, assim, a classificação, a gente fala muito em merecimento. Futebol não tem em merecimento. Não tem negócio de justiça. O que vale é bola na rede. É como diz aquela famosa música, né? Bola na trave e não altera o placar. Então, foi uma classificação heróica. Foi uma classificação no sufoco. É claro, temos que ficar contentes pela classificação, mas preocupado pelo desempenho da equipe. O Luxemburgo, depois do jogo, falou que a estratégia deu certa porque a equipe se classificou. Eu vejo muitas críticas em relação ao que o Luxemburgo falou. É claro que ele não está satisfeito com o desempenho da equipe. Agora, por que ele fala isso? Isso, na minha opinião. É porque ele quer desviar o foco. Ele fala isso de que não, foi tudo lindo, maravilhoso, que é para a imprensa meio que minimizar ou deixar um pouco de lado o péssimo jogo do time e focar mais no que ele falou. Quer dizer, em vez de darem pancadas no time, na equipe, dá pancada em mim porque já estou acostumado. Sou um cara experiente, então já estou acostumado com isso. Acho que é isso que o Luxemburgo pensa. Acho que é a estratégia dele. Porque é óbvio que ele não gostou do desempenho da equipe. Tanto é que no primeiro tempo ele fazia sinais, gestos para a equipe sair lá de trás, para a equipe tentar ter a bola para a equipe ficar um pouco mais presente no campo de ataque. Então, evidentemente, ele também não ficou satisfeito. Ele errou, repito, ele errou na escalação inicial. Depois ele tentou dar uma corrigida. Ele tirou o Romero. Não teria tirado o Romero. O Romero foi um dos poucos ali que se salvou da equipe no primeiro tempo. Coitado, o Romero tinha que marcar e, ao mesmo tempo, tinha que fazer cruzamento. Quer dizer, morreu ali o dobrado. O Romero não teria tirado ele. E aí, no segundo tempo, a equipe até tentou ficar um pouco mais com a bola. O Estudiantes também cansou. E aí o Corito ficou uns 10 minutos, pelo menos, trocando passes no ataque. Mas, finalizar mesmo. Teve um chute do Iroberto, que foi longe. Quer dizer, não foi nada que pudesse mudar o cenário do jogo. Mas conseguiu levar para os pênaltis. Vencemos os pênaltis. E agora o Corinthians enfrenta, na próxima fase espera, né? O vencedor do confronto entre Fortaleza e América. A tendência, se não tiver aí nenhuma surpresa, é do Fortaleza, né? Já que eles venceram por 3x1 jogando fora de casa no primeiro jogo. Então, Corinthians agora, o próximo compromisso será contra o Palmeiras na Neoquímica Arena. Domingo, às 4 da tarde, jogo claro que a Rádio Corigão transmite para toda a rede corintiana de rádio. A partir das 3 da tarde, a Rádio Corigão já estará no ar com a transmissão do derby direto da Neoquímica Arena. Um grande abraço, amigos da Rádio Corigão. E vai, Corinthians!